A Pai do Senhor Jesus, a Pai do Senhor Jesus, amém? Antes de eu interlocar, mas é que você pode deixar o seu like, também a sua inscrição, e também o seu feedback, também o seu comentário. Deus vai abençoar até o que me dou, porque você crê, ouve-se em mim, no silêncio Deus trabalha por você, no silêncio Deus trabalha por você, no silêncio Deus trabalha por mim, porém a mão de tu lugar em cima, no silêncio Deus está aqui, no silêncio Deus está aqui, Ele não vai te deixar, Diga assim, no silêncio Ele prova a tua fé, no silêncio, só sabe que contigo o silêncio, Ele vai agir, Diga assim, no silêncio Ele vai te sustentar, no silêncio, o teu grande vai ser salvo, o silêncio Deus vai te sustentar, no silêncio Deus trabalha por mim, o teu milagre, Deus chega, Amém, Glória a Deus, que em nome do Senhor Jesus, que o Deus de Israel, agradeça a sua atenção, que Ele, com o nome do Senhor Jesus, seja exapado e que Ele te abençoe poderosamente a mim Deus é